Bom dia a todos, estamos aqui no nosso Giro pelo Mundo da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, hoje entrevistando o professor Rodrigo Palomo da Universidade de Talca, que já está na nossa live. Cumprimento a todos, agradeço a presença, vamos falar sobre trabalho em plataformas digitais no Chile. Buenos dias, professor Rodrigo. Muito bom dia, Gilberto. Muito obrigado pela convidação. Obrigado por estar conosco. Inicialmente, perdoname o meu espanhol, mas vou tentar falar com você em espanhol. Estamos em Giro pelo Mundo da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e hoje falaremos com o professor da Universidade de Talca, decano da Faculdade de Direito da Universidade de Talca, professor Rodrigo Palomo, que falará sobre trabalho via plataformas digitais no Chile. Vou apresentar o seu currículo em português para os que estão nos assistindo. Estou aqui por delegação da nossa diretora, Teresa, que já está conosco. Então, o professor Rodrigo Palomo, formado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Talca, no Chile, em 2004, advogado, doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Universidade de Valência, Espanha, em 2013, professor associado regular da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade de Talca, decano da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade de Talca e foi diretor do Centro de Estudos em Direito do Trabalho e Seguridade Social, CENTRAS, da Universidade de Talca, e de seu programa de mestrado em Direito do Trabalho e Seguridade Social, também da Universidade de Talca. Secretário-geral dessa Universidade 2018-2019, presidente da Sociedade Chilena de Direito do Trabalho e Seguridade Social 2017-2019, trata de projetos de investigação de concursos adjudicados no Chile e fora do Chile, diversas publicações, monografias, livros coletivos, artigos publicados no Chile e fora do Chile, bem como diretor de tese de mestrado, doutorado, membro de comitê acadêmico de doutorado, com linhas de investigação principais, direito coletivo do trabalho, bases dogmáticas e princípios do direito do trabalho, efeitos jurídicos laborais da descentralização produtiva, mecanismos alternativos de solução de conflitos laborais, adulto maior e mercado de trabalho, trabalho em economia de plataformas digitais, conferencista de diversas universidades chilenas, latino-americanas e europeias, membro do comitê acadêmico, árbitro de revistas científicas e chilenas, e, especialmente, estará conosco no nosso congresso de 12 e 13 de agosto, décimo congresso internacional da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu, já nos primeiros contatos com o professor Rodrigo, tive a oportunidade de ler um texto publicado, trabalho através de plataformas digitais no Chile, agora e quando, e, mais uma vez, agradecendo a presença, professor Rodrigo, le passo a palavra para que possa iniciar sua ponência. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado de novo, Gilberto, muito obrigado também à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e Seguridade Social, um particular saludo também à Teresa, que estava por aí conectada, que foi quem me contactou inicialmente para esta actividade e também para o décimo congresso, que tendremos a oportunidade de compartilhar prontamente. Quem deve pedir desculpas sou eu, de não poder darles esta conversación em português, mas procuraré ir mais ou menos lento para que se podam compreender algumas ideias. Um pouco a intenção de esta conversación é poder revisar o estado de arte, o estado das coisas sobre o trabalho que se desenvolveu via plataformas digitais em nosso país, em Chile, que, por certo, é um tema que está sendo, que nos está ocupando a os laboralistas de todo o globo. Não é um tema, por certo, que se desolou aqui. Eu acho que chegou, de fato, a Chile com um pouco de retardo, mas estão hoje em dia passando coisas que é importante começar a discutir, porque muitas delas têm que ver com o que já aconteceu em outras latitudes. Hemos seguido, por certo, o que está acontecendo em vários países europeos, nos Estados Unidos, particularmente em California, e já também agora em vários países de nosso entorno. Argentina e Uruguai, fundamentalmente, nos llevan um pouco a la delantera, já seja por alguns anteproyectos de lei ou por sentencias judiciales que já han ido consolidando alguma tendência. Então, um pouco é poder plantearles e comentarles como está a situação do trabalho via plataformas em Chile desde essas perspectivas, e poder ver, verdade, por onde vão um pouco os tiros, por onde parece que vai funcionar este tema. que deixou de estar asociado, fundamentalmente, a esta discussão de se são trabalhadores ou não são trabalhadores desde a perspectiva laboral, que por aí partiu um pouco a discussão, mas se a ido complexizando muito mais. Hoje em dia temos temas de segurança e saúde laboral, os direitos colectivos de estes trabalhadores, o tema da proteção de dados, então, há muitas outras questões que já não necessariamente dependen da calificación da laboralidade, que foi o que inicialmente nos concentrou, e que ainda segue dando jogo nos tribunais. Todaí temos sentencias para lado e lado, este mesmo ano temos tenido duas sentencias relevantes, o auto, verdade, do Tejuve, do Tribunal de Justicia da União Europeia, no caso Jodel, que parece volver a arremeser esta discussão, e volta a colocar os países europeus em alerta, sobre como se vai seguir resolvendo essa laboralidade, e no entorno mais cercano, a sentença de casas uruguaia, que já direitamente se alcança o problema no sentido de asociá-los já a laboralidade. Então, temos ainda um espaço de discussão importante que podemos comentar hoje em dia na manhã. Ok, vou te chamar Rodrigo, perfecto, por favor. Eu leíto o teu artículo, o trabalho através das plataformas digitales no Chile, me chamou a atenção a questão que dizes o boletim número 13, 49, media, 13, assinado por um grupo de senadores, buscando reconocer grandias básicas para as pessoas que prestam serviços por as plataformas digitales, mas não reconhecê-los como trabalhadores do regime normal. E te pergunto, isso e o trabalho via as plataformas tem alguma regulação, tem essa discussão, outros projetos em trâmite, como está por Chile. Sim, efetivamente, o projeto que mencionas é o que voltou a poner a atenção sobre este tema em nosso país, mas é um projeto, como são boa parte dos projetos que se tramitam, sobre todo em temas de política laboral, são projetos reactivos, é a dizer, este projeto se presenta por este grupo de senadores depois de que empiece a aumentar a litigiosidade, depois de que empiezan a aumentar as demandas de estes trabalhadores nos tribunais chilenos, fundamentalmente em Santiago e em Concepção, que são as cidades mais grandes do país, e então começa a generar de novo ruido respecto a esta materia que vem já comentando-se desde o 2013, 2015, onde estavam os primeiros juicios. Então, o primeiro que tem a vista é que é um projeto reactivo a esta nova conflictividade que se está dando respecto a esta materia. E não é o primeiro projeto, por certo, havia projetos anteriores associados fundamentalmente a as plataformas de transporte, a Uber, por exemplo, pero que não prosperaram, que quedaram muito iniciales em sua tramitação legislativa, e depois tem três projetos associados mais bem ao que é o delivery de qualquer questão, e esses três projetos são os que estão hoje dia discutindo-se, fundamentalmente este último, que é o que aparece gerar um pouco maior consenso, mas também tem outro projeto do governo apresentado no ano passado que vai mais ou menos na mesma linha, também plantea que é uma presunção de não laboralidade, é a dizer, que não seriam trabalhadores, e de facto deslaboraliza a maioria dos indicios que nas sentenças de referência extranjera são os que precisamente levam aos tribunais a calificá-los como trabalhadores, portanto, os projetos principais que hoje estão no Congresso vão na linha de entender que não seriam trabalhadores, mas se reconheceria um catálogo de direitos mínimos de todas as pessoas. Aqui há esta discussão também de não reconhecer como trabalhadores do regime CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, mas alguma garantia. Algumas empresas já estão oferecendo as máscaras, o álcool, mas temos que caminhar, não? Dizem uma coisa, Rodrigo, o tema se judicializado em Chile especialmente? Há havido ainda pouca litigiosidade, comparado com outros países. Temos um primeiro caso em 2015 que ocorre em Santiago a propósito de um conductor de Uber, de um chofer de Uber, que presenta uma demanda uma vez que é desconectado da plataforma, um despido em termos do direito ao trabalho, e presenta então é uma demanda onde alega a laboralidade de sua relação e os direitos associados, todas as prestaciones e as indemnizaciones por esse despido. Foi uma primeira demanda que terminou mal para esse demandante, o tribunal considerou que não havia indicios suficientes de laboralidade, por tanto, desestimou essa reclamação desse chofer de Uber, e não houve mais até o ano passado, não seguiu generando conflictividade ao menos em tribunais, e já ano passado se retoma esta discussão em tribunais fundamentalmente a partir de demandas de riders de pedidos já, de uma aplicação de delivery, e a propósito de o mesmo, efetivamente, na lógica de desconexión, muitas vezes sem que os trabalhadores supieran por que os desconexaban, porque hai partes do algoritmo que não são conhecidas por quem prestam esse serviço, e aí então começou a aumentar a litigiosidade, fundamentalmente, como digo, em Concepção e em Santiago, e o interessante dessa nova litigiosidade é que se estão planteando já várias demandas na lógica de litigios consorcios, demandas colectivas de grupos de trabalhadores que estão demandando esta plataforma e que estão efetando então uma reivindicação de direitos em vários escenários, por uma parte estão reclamando seus direitos nos tribunais, mas também estão exerciando uma pressão importante ao governo para que regule essas matérias e estão incidindo também em todas as discussões que estão tenendo os laboralistas que estamos tenendo os laboralistas no país. então, há um novo momento, por isso que hoje estamos e chamamos essa coluna que tu mencionabas ao início agora é quando, porque, efectivamente, hoje isto já gerou um nível de discussão e de evolução por pressão legislativa, social, verdade, inclusive política, que nos leva a outro nível da discussão, já não podemos seguir esperando, não podem seguir não tendo resposta a esses problemas. aqui, antes de ayer, houve um paro de empreendedores de delivery de moto no Brasil, entero, se acompanhaste. Sim, houve um paro internacional de plataforma. e no Brasil foi muito forte, aqui, minha cidade, Porto Alegre, São Paulo, claro, maior, e se estão gestando, sim, desenvolvendo uma representação, como dices, e uma acção coletiva, de esses trabalhadores. Sim, efetivamente, de a pouco, há ido começando a gestar a organização e a acção coletiva desses trabalhadores em várias fórmulas. Temos que ter aqui à vista que o direito coletivo, no caso chileno, como é também em boa parte dos países latino-americanos, com honrosas excepções, é um direito ou é um sistema que restringe os direitos coletivos. Por tanto, plantea, por exemplo, a negociación coletiva a nível de empresa, e isso já é uma traba importante para o exercício desta nova forma de trabalho. Então, com esse cenário, a verdade é que a maior parte desta organização coletiva se está dando fora do marco jurídico, não se estão organizando como sindicatos ao alero do Código do Trabajo ou seguindo as reglas do Código do Trabajo em geral, mas que são asociaciones de hecho, de hecho, a maioria se começa a contactar por redes sociais, por grupos de WhatsApp, eles mesmos empiezan a saber quais são as outras pessoas que estão tenendo esta mesma forma de prestação de serviço. O comentamos hace algumas semanas também com Fernando Fita, este profe da Universidade de Valência em um seminário. Está com nós também, com Frades, Academia, Claudio Brandão, Teresa, Ioni, muitos com nós E claro, Fernando comentaba como ia mudando a lógica da representação e da acção coletiva em estas novas formas de trabalho quando tudo se quiebra, quando tudo se difumina, não há trabalhadores em um mesmo lugar, não há trabalhadores em um mesmo tempo, e isso faz precisamente que a organização e a acção coletiva se dificultem muito, e a isso sumemos todas as restrições que pode ter o sistema jurídico de cada país. Então, todos esses elementos fazem que em definitiva as formas de organização hoje em dia sejam muito distintas a as que estávamos acostumbrados a ter. Como comentaba, efetivamente, eles mesmos han dito que se han começado a reunir muito informalmente por chamados que fazem em redes sociais, começam a gerar grupos de WhatsApp, mas conseguem ter, em definitiva, uma organização bem potente. Hoje em dia, no caso chileno, temos basicamente três tipos ou três modelos de organização colectiva de os trabalhadores que prestam serviços via plataforma. Por uma parte, estão os sindicatos clássicos, poderíamos chamá-los os sindicatos formais, e aí o exemplo mais importante é o sindicato de Kornet Shop, uma empresa que faz as compras em supermercados e as leva aos domicilios, e eles partieron com a formação de um sindicato de empresa em 2015, e, de fato, têm levado adelante negociações colectivas com a empresa. O tema está em que essa mesma empresa, Kornet Shop, ao pouco andar, se deu conta que o negocio não ia por contratar trabalhadores, senão que começou a contratar a gente freelance, na mesma lógica das plataformas que já se veniam instalando mais grandes ou com empresas multinacionais. Então, o sindicato quedou um pouco reducido aos primeiros trabalhadores, aos que partieron com a empresa os choppers iniciales. Mas há uma forma interessante de como esse sindicato que está constituído formalmente como sindicato de empresa conversa, dialoga e também pone a cara por os trabalhadores agora da mesma empresa mas que são freelancers, que não estão contratados e que estão nesta lógica de discussão de laboralidade. Esse é um primeiro modelo. Depois, há outro modelo que é o que está usando fundamentalmente os trabalhadores ou os conductores de Uber. Há um sindicato de Uber, Chile, que se constitui em uma figura também acogida no Código do Trabajo que se denomina habitualmente sindicato innominado, que é como um sindicato residual, onde não se exige ou dá igual qual é a calificação jurídica das pessoas que se asociam. O problema desse sindicato é que não tem asociada nenhuma acção coletiva, não tem direitos coletivos associados, portanto, é basicamente um reconhecimento de personalidade jurídica, mas com pouco espaço de acção coletiva. mas existem, estão buscando a forma de formalizar também suas organizações estes trabalhadores. E, por último, há um caso que eu acho que é o mais extendido em nosso país, que são as agrupações, de fato, as agrupações informais, associações que surgem espontáneamente e que se vão consolidando no tempo, e, nesse sentido, há várias plataformas ou várias associações que têm a lógica de informalidade, de masividade, também, são grupos muito grandes, de 8 mil, de 15 mil, repartidores, e, nessa linha, fundamentalmente, está, ou pode destacar, um grupo que se chama Raiders Unidos Ya, que segue um pouco a lógica de organizações que há, por exemplo, de Raiders na mesma cidade de València, que foi um foco inicial de poner na mira, e que han ido avançando, ademais, em federar-se entre eles. É bem interessante mirar como organizações que estavam dispersas em distintas cidades ou em distintas comunas começam agora a formar organizações de um nível superior. De fato, há surgido a que se denomina Marea, que é a mancomunal de repartidores de aplicações, e que tem tem vários signos que são muito chamativos. O primeiro é que se chama mancomunal. Mancomunal era o nome que se dava aos sindicatos em Chile antes de que existisse a legislación laboral. Então, já é um... Mancomunal, verdade? E que eles já se denominen a sí mesmos mancomunal dá conta, efectivamente, do estado em que estamos, de a volta casi aos origens, aos 1800, verdade? Donde não havia proteção nenhuma, e estamos, então, um pouco no mesmo escenario. Então, essa mancomunal de repartidores de aplicações é uma señal importante de como se está levando hoje em dia a organização de trabalhadores. Como te decía, em general, a reivindicação de estes coletivos vai fundamentalmente asociada ao reconhecimento de direitos, sobre todo em segurança e saúde laboral. A exposição ao risco en estes casos é brutal, verdade? A quantidade de accidentes que há, de robos, de delincuencias que se ven afectados é muito importante, por tanto, eu diria que o origem da organização tem que ver fundamentalmente com essa questão, com a segurança e saúde no trabalho. Muito por detrás está o tema da laboralidade. De fato, conversando com os dirigentes dessas organizações, para eles não é um tema central que os califiquem como trabalhadores. Eles buscam essa calificação porque, no caso chileno, se joga um todo ou nada. Ou está dentro do direito do trabalho com toda a proteção que otorga a legislação laboral e de segurança social, ou estamos fora sem nada, no parámo do direito civil. Como aqui. Uma vantagem do Chile em isso que estás falando é que, por menos, há ratificado o convenio 87. Exato. Claro. Então, comentava que o tema da laboralidade passa a ser um tema secundário e está, claro, demandando-se em tribunais, mas se demanda quando a relação de trabalho já terminou, quando os han desconectado da plataforma. Não há nenhuma demanda de laboralidade dentro do direito tem um forte impacto nesse sistema, como disse agora, a dificuldade enorme de geração a uma comunidade de interesses que está com a base da estrutura de representação coletiva, não? Favorece a dispersão dos que prestam o serviço como aqui e por desaparecer a base física na qual o trabalho subordinado está, como local, hora de trabalho, tudo mais. E por isso surgem os interesses opostos, aumentando entre eles mesmo a competência, não? Exato, esse é outro elemento muito importante que dificulta efetivamente a organização. Toda esta lógica de trabalho funciona sobre a base de metas, sobre a construção do próprio salário. Por tanto, aqui, cada trabalhador quer obter a maior quantidade de encargos possível, para poder efetivamente chegar a completar uma quantidade de dinheiro importante. Pensemos, ademais, que, ao menos no caso chileno, mas entendo que é uma questão bem extendida em outros países, boa parte de quem se desempeñan em plataforma são pessoas particularmente vulneráveis do mercado de trabalho. São jovens, são migrantes, são pessoas desempleadas, que, na verdade, estão dispostas a trabalhar em termos de sobreexplotação importante. E isso faz, por exemplo, que uma pessoa possa chegar a ter um bom salário em razão desta forma de trabalho, mas trabalhando facilmente 60 horas a semana ou 70 horas a semana para completar uma quantidade de dinheiro importante. Portanto, a competência entre eles de dizer, eu estou disposto a o que seja com tal de ganhar este dinheiro, faz muito mais difícil ir concentrando essa reivindicação coletiva ou esse espírito coletivo de reivindicação. Mas, efetivamente, esse é um fator muito relevante na discussão hoje em dia. sim, verdade. Cumprimento várias pessoas que sempre nos acompanham falar aqui em português, o Lauro, outros tantos estão sempre conosco, seja no café da manhã, seja no giro pelo mundo. Cumprimento a todos aí. Rodrigo, disse também que esta nova revisão não é uma mais, mas está associada a o que foi concebido como uma nova revolução industrial, a economia digital, com os contornos em expansão. explica para nós um pouco isso aqui do teu artículo. Sim, isso tem que ver um pouco com as fronteiras do direito do trabalho, que é uma questão antiga. Agora, os temas às vezes mais antigos são os mais interessantes de voltar a olhar precisamente à luz dos novos acontecimentos, de como evolucionando a forma de trabalhar. e aí há várias coisas interessantes. O primeiro é que você poderia fazer essa discussão a partir de duas grandes perguntas. Você poderia perguntar o que proteger, qual é o trabalho que deve ser objeto do direito do trabalho ou a que trabalhadores deveria proteger o direito do trabalho. Mas tão interessante como essa pergunta, está outra, que é o como proteger. Vamos a ter diferentes niveis de vulnerabilidade jurídica nas pessoas que prestam do trabalho e isso pode levar também a distintas respostas do direito. Distintas em intensidade, temos trabalhadores que são especialmente protegidos, as mulheres embarazadas ou que estão com proteção de maternidade, os dirigentes sindicales, se intensifica a proteção, do trabalho de reforma laboral. Imagina, verdade? Então, são distintas intensidades, mas também tem que ter a vista que o direito do trabalho não agota toda a regulação do trabalho. Hoje em dia pode falar de trayectorias laborais que são muito diversas, é cada vez menos frecuente que a trayectoria laboral de uma pessoa seja lineal, que alguém termine seus estudios ou empiece a trabalhar e trabalhe toda a vida na mesma empresa até que se jubile. Isso hoje em dia é excepcional, a maioria das pessoas têm tempo de trabalho dependente, tempo de trabalho autônomo, algum tempo no sector público, no sector privado, há tempos de cesantia, etc. E isso faz, então, que essas trayectorias laborais sean muito mais complexas, e, por tanto, cada vez mais se faz necessário que todos estes instrumentos de proteção ou este piso social mínimo seja transversal, que não este só associado ou anclado a os trabalhadores dependientes regidos por e por isso nessa lógica você tem que pensar em que há certas questões que se garantizam a todo aquele que trabalha independente do regime jurídico ou da calificação jurídica que se lhe dê a sua forma de trabalhar mas também nesta lógica que dizíamos esta é uma nova revisão nós avançamos no projeto que não é qualquer revisão porque efetivamente cada certo tempo se fez estas discussões passou em España por exemplo quando se discutia sobre o trabalho autónomo e se genera esta figura de os trad do trabalho autónomo económicamente dependiente que son figuras híbridas que quedan un pouco aí na frontera difusa mas que temos temos dão conta com tempo que não necessariamente são uma boa solução porque são figuras criadas artificialmente qualquer definição que se faça sobre quem entra ou não entra na categoria é uma definição arbitrária que ocorreu no caso español quando se dizia 75% de os ingresos devem de uma mesma empresa mas isso é uma definição arbitrária por que não o 80% por que no o 70% já há uma definição legislativa nessa lógica e então deveria um avançar para este reconocimento de direitos que sean transversais com a independência de forma que se trabalha e a complicação adicional que tem esta nova revisão das fronteras do direito do trabalho tem que ver com que é um fenómeno este ainda em expansão ainda não sabemos até onde vão chegar as plataformas é impressionante como crece la quantidade de trabalhadores que prestam serviços por esta vía mas fundamentalmente também é impressionante como as plataformas têm a capacidade de ir adequando seus mecanismos para alejarse de o que van dizendo os tribunais que pode haver ou que pode ter olor a laboralidade então são muito móveis este mercado e isso faz então que seja muito mais difícil hoje dia calificar estas relaciones como trabalho subordinado como trabalho autónomo pensemos também que o trabalho via plataformas admite múltiples formas não é uma só vía não é um modelo há muitas formas de regulação os algoritmos são completamente diferentes em uma plataforma que em outra e isso faz que a calificação vai tendendo a ser casuística que tengamos que mirar em cada caso se efectivamente há um trabalho em perspectiva laboral ou não hoje dia ademais o trabalho autónomo não é a antítese absoluta do trabalho subordinado hoje dia a discussão é muito mais complexa o trabalho autónomo admite também múltiples formas e reclama em muitas de essas formas também alguma proteção jurídica que não necessariamente tem que ser a proteção laboral então por isso planteamos aí que esta era uma nova revisão das fronteras que de hecho todo este trabalho via plataforma se ubica todavía em uma zona gris que não sabemos se é laboral ou não e os países estão tomando posições pero tem estas características especiales não é qualquer revisão de estas fronteras temos que encontrar um caminho falaste aqui da decisão do tribunal de trabalho de Uruguai com essa questão de Uber também da União Europeia e aqui em Brasil já houve algumas decisões em meu estado em Porto Alegre já houve reconhecimento de laboral e outras sem reconhecimento mas a tendência é que não seja cumprimento aqui o confradi Ricardo Guimarães entrando dígame uma coisa Rodrigo como a incidência a pandemia no trabalho via as plataformas em Chile Bom, foi também um fator que nos tem um estado que comentamos há um rato efetivamente a pressão social está generando a intensificação de esta discussão e isso é uma primeira perspectiva que poderíamos chamar cuantitativa a quantidade de trabalhadores que prestam seus serviços via plataforma aumentou sustancialmente não há um estudo oficial de quantos são porque estão dispersos em diferentes plataformas e as próprias empresas não entregan essa informação tão facilmente mas os estudos que existem e que circulam e que são os que mantém o Ministério do Trabajo para poder conversar estas questões planteam que em um ano se ha quadruplicado a quantidade de trabalhadores que prestam serviços por esta vía em Chile falamos inicialmente de 150 mil trabajadores até ter hoje dia quase meio millão de trabalhadores e essa é uma cifra importante se consideramos os números de a población chilena eu sei que a lo mejor 500 mil pessoas para Brasil é poca gente pero para Chile é muita gente é muitos trabalhadores que estão prestando serviços nesta vía e efectivamente isso permite deduzir que a pandemia a levar a mirar esta forma por lo que comentábamos também hace um ratito que que efectivamente há muita mais gente desempleada a pandemia ha afectado o trabalho em todo o mundo a quantidade de puestos de trabalho que se han cerrado ha sido brutal por lo tanto toda esa gente de alguna manera tiene que reconvertirse y el trabajo vía plataformas ha sido una suerte de colchón donde se han venido a concentrar esta fórmula porque además son servicios que han permitido seguir o que el gobierno ha permitido que sigan incluso con las restricciones gubernamentales de cuarentenas por ejemplo entonces cuando todo está cerrado cuando todos los restaurantes están cerrados lo único que puede funcionar por ejemplo es el delivery y eso aumenta entonces esta forma de trabajo pero la aumenta además con lo peor de sí aumenta también los riesgos laborales se exponen a contagios de manera muy importante en general las plataformas no están entregando instrumentos o medidas de protección para sus trabajadores por lo tanto hemos visto fotos tanto en Chile como en otros países de grandes aglomeraciones de riders de repartidores por ejemplo afuera una tienda de McDonald's donde distanciamiento social no había ninguno se esperaba por largos ratos bajo la lluvia para poder conseguir esos pedidos por lo tanto así como ha aumentado mucho el volumen de trabajadores vía plataforma también ha aumentado mucho los riesgos laborales a los que se someten estos trabajadores la desesperación también de algunas personas de no tener trabajo ha hecho aumentar la delincuencia por lo tanto están siendo objeto de robos de sus bicicletas de sus motos o derechamente asaltos donde han resultado muchos lesionados y muertos por lo tanto por eso decimos que la pandemia ha sacado lo peor de este trabajo ha explicitado lo peor de esta forma de trabajo la situación en talca como está controlada está bien talca tiene más o menos 300.000 habitantes si talca las ciudades en chile básicamente no tienen mucho punto medio o son de las grandes que en este caso está el eje concepción talcahuano Valparaíso Viña del Mar y Santiago que son ciudades que superan el millón de habitantes y el resto de las ciudades en general que son las capitales regionales siempre tienen entre 200.000 y 300.000 habitantes en caso de Talca tiene casi 300.000 habitantes y todavía estamos entre los mejores lugares todavía donde la pandemia no ha llegado tan fuerte no hemos tenido toques perdón no hemos tenido cuarentenas obligatorias en el caso de nuestra ciudad pero si hay una restricción importante el toque de queda en las noches pero la cantidad de casos todavía no es tan grande en nuestra ciudad las escuelas ahí están todas suspendidas las universidades y la educación básica y media está suspendida o sea está en vía remota está haciéndose por esta fórmula si como acá a ver un hablaste que el problema particularmente sencillo está relacionado a prevención de escos son las principales preocupaciones en Chile y aquí en Brasil también es impresionante todas las ciudades las grandes Puerto Alegre que es la mía la situación es muy difícil muy difícil mismo trabajar hiciste acá en tu artículo a través de las plataformas digitales también está teniendo un fuerte impacto en los sistemas de relación de trabajo hablamos sobre eso pero la dificultad de la generación de la comunidad de intereses ligada a la representación colectiva y sindical que hablaste a poco quería entender un poquito más la situación chilena en general no lo son en relación a esta situación si bueno en el caso chileno es un caso bien paradigmático de restricción de derechos colectivos nosotros tenemos un modelo laboral todavía y un modelo laboral traducido en leyes laborales que deriva o que todavía viene de la dictadura militar de lo que denominamos aquí el plan laboral de la dictadura no tuvimos una transición laboral como ocurre habitualmente en los países después de que vuelven a la democracia en Chile lo que se ha hecho es ir parchando es ir modificando de muy menor medida esa misma regulación por lo tanto mantenemos todavía esas orientaciones básicas de ese modelo que es un modelo de restricción de derechos colectivos de erradicación de la en la empresa no se reconoce la acción colectiva ni la organización colectiva que pueda funcionar por sobre la empresa a nivel ramal o sectorial por ejemplo no conocemos esas experiencias de negociación salvo en sectores que son que podríamos llamar sectores estratégicos funciona efectivamente una lógica sindical distinta en la minería ¿verdad? donde el poder sindical no depende de lo que la ley le diga depende efectivamente de la capacidad que tienen los trabajadores de parar en esos sectores que como les digo son estratégicos pasan la minería pasan el sector portuario que son sectores económicos muy importantes en nuestro país pero en el común de las empresas ¿verdad? la organización colectiva sigue estando atomizada tenemos sindicatos pequeños de hecho en Chile los laboralistas solemos referirnos a los sindicatos como sindicatitos ¿verdad? como pequeñas organizaciones de muy pocos trabajadores afiliados con además ¿verdad? amplias posibilidades de que exista más de una organización dentro de la empresa o sea podemos tener una empresa de 60 trabajadores donde hayan tres sindicatos ¿verdad? por lo tanto la capacidad de presión o de reivindicación es marginal la que pueden tener por esa vía tenemos además una tasa de sindicalización todavía baja que en el mejor de los casos llega al 10% pero mucho más grave aún es la tasa de negociación colectiva que bordea también la misma cifra por lo tanto el fenómeno colectivo no es algo que sea extendido en nuestra realidad tenemos pocos sindicatos y poca acción colectiva en todas las empresas por lo tanto esta dificultad que se plantea también para los trabajadores vía plataforma es una consecuencia o una derivación de esas mismas restricciones no es que sea particular de esta forma de trabajo sino que tenemos efectivamente un modelo que va en esa línea el profesor Ricardo Guimarães pregunta si el gobierno chileno hizo algún pacote para ayudar financieramente los que no tienen remuneración en periodo de pandemia los que no tienen actividad formal sí bueno han habido varias medidas gubernamentales de apoyo a distintos sectores ¿verdad? hay efectivamente una batería de normas que ha regulado el trabajo subordinado ¿verdad? surgió una ley de teletrabajo en este tiempo hay otra ley que se denomina la ley de estabilidad en el empleo que tiene que ver con suspensiones contractuales en este tiempo pero también ha habido protección a trabajadores autónomos o a trabajadores independientes y en esa lógica también han ido varias definiciones de bolos ¿verdad? de dinero que se entrega a este tipo de trabajadores hasta algunas facilidades tributarias en términos de disminuir los recursos para este tipo de trabajadores por lo tanto hay medidas que se han ido haciendo ahora siempre en estos casos son medidas insuficientes nunca el dinero es suficiente para poder cubrir las necesidades que se están planteando y todavía la protección fundamentalmente está dada en el caso del trabajo autónomo para el trabajo autónomo formalizado para el que ha iniciado actividades para el que emite boletas de honorario mucho más potente que para el trabajador informal que es el que habitualmente se dedica a este tipo de trabajo ¿verdad? entonces todavía sigue siendo una zona bien desprotegida aun cuando hay medidas que han ido en ese sentido son medidas que son insuficientes son tantas cuestiones Rodrigo y el tiempo no para ya llegamos ahí faltando poco decime una cosa aquí en tu artículo hablas también de que las plataformas son compostas por empresas panópticas en las cuales el control del monitoramiento de negocios son fornecidos por medio de la geolocalización navegación rastreamento hablaste un poco antes de eso quería que hablas un poquito más bueno esa es una cuestión medio escondida de este modelo de negocio yo creo que todavía no la hemos abordado bien primero porque los laboralistas al menos los chilenos no estamos tan acostumbrados a trabajar desde una perspectiva multi o interdisciplinaria nos centramos en el problema laboral pero a veces hay problemas que tienen una dimensión constitucional muy importante como puede ser en el caso de la protección de datos y los derechos fundamentales y no lo hemos todavía internalizado suficientemente creo yo y el problema entonces de la protección de datos es muy relevante porque como tú bien mencionas el tema de los datos en el trabajo vía plataforma es el corazón del negocio el negocio funciona con datos ¿verdad? funciona con datos de entrada con la cantidad de información que el trabajador cede a la empresa cuando ingresa a la plataforma pero sobre todo funciona con datos de desarrollo de funcionamiento cuando se presta el servicio ¿verdad? donde ese trabajador entrega también de nuevo a la empresa múltiple información ¿verdad? desde información que puede ser biométrica la cantidad por ejemplo de cuánto se demora ir en bicicleta de un lugar a otro permite ver su condición física tenemos datos además de lo que se llama el ranking virtual ¿verdad? las estrellitas o la nota que le ponen los clientes a ese repartidor la forma después en que se procesa toda esa información para generar un algoritmo que tiene efectos por ejemplo a la hora de ubicarlos en escala ¿a quién le encargo primero un pedido que a otro? ¿verdad? o si lo desconecto o no lo desconecto lo penalizo o no o cuánto le pago por cada servicio toda esa información se construye ¿verdad? en base a datos las plataformas en general funcionan en tres dimensiones tienen una dimensión tecnológica que es la que la que se encarga de la matrix ¿verdad? del cerebro de la plataforma y va tomando todas estas definiciones con estos datos que ahora comentamos luego hay una dimensión administrativa ¿verdad? que es la operación la operativa de logística de esa plataforma y recién en el tercer nivel aparecen los que hacen el servicio los rides ¿verdad? los conductores y todos los que están en esta en esta lógica y en esas tres dimensiones entonces uno nota como el flujo de la información va siendo indispensable ¿verdad? o vital en la manera en que se desarrolla esta forma de trabajo entonces en el caso chileno en particular nosotros relevamos ese punto porque hay una reciente reforma constitucional del 2018 que instaló o que reconoció el derecho a la autodeterminación informativa por cierto no lo reconoce solo a los trabajadores es un derecho general para todas las personas pero es particularmente relevante creo yo pensar en este en este derecho y en las implicancias que puede tener este derecho fundamental a la hora de trabajar en plataformas por ejemplo cuando estamos pensando en el trabajo tenemos que pensar que no haya discriminación cuando no tenemos acceso a saber como ese algoritmo genera la distribución de tareas ¿verdad? puede tener involucrado muchos componentes discriminatorios en esa definición por lo tanto en esa dimensión creemos que el tema de la protección de datos y el uso de los datos o la autodeterminación informativa también es muy relevante la capacidad que tenga por ejemplo ese trabajador de acceder a esa información propia para poder reclamar algún derecho por ejemplo cuando es desconectado de la plataforma hoy día es una información vetada que no puede acceder el trabajador pero creemos que es importante también que se vaya poniendo sobre la mesa esta idea para poder avanzar en esa regulación también creemos que debería estar en esta regulación mínima de la que hablamos sí realmente tenemos que pensar como decís la forma de trabajo supone no apenas la necesidad de repensar como los que prestan los servicios son protegidos en la perspectiva del trabajo del empleo pero adaptar el sistema de protección social dijiste bien eso en tu artículo ¿no? Efectivamente ¿eh? Sí yo tengo mis dudas yo he escuchado y sigo la discusión sobre la laboralidad y claro hay casos donde es evidente en algunas plataformas donde es evidente que hay indicios de laboralidad en la lógica por cierto de una subordinación funcional ya no estamos hablando de la subordinación física de la persona que trabaja en la empresa con un horario definido con el uniforme ¿verdad? que cumple las órdenes del empleador hoy día la subordinación ha avanzado y es la gracia precisamente que tiene la subordinación como criterio de definición de laboralidad es que es un criterio moldeable es un criterio que admite ir adaptándose a los tiempos y en esa lógica hoy día desde la perspectiva de la subordinación funcional hay casos donde evidentemente uno puede ver detrás de la forma de la plataforma una laboralidad pero no me atrevería a calificar a rajatabla ¿verdad? que el trabajo vía plataforma sea siempre laboral por eso me inclino más por esta necesidad de reconocer derechos mínimos ¿verdad? que tienen que ir por las líneas que hemos estado conversando esta mañana a los trabajos con independencia de la calificación jurídica porque tenemos que pensar además que yo creo que la zona gris esta no va a desaparecer tan fácil va a seguir habiendo discusión y para eso están los tribunales quien quiera en definitiva dar esa batalla podrá demandar y el tribunal podrá eventualmente calificar la laboralidad de su relación pero no puede de verdad las personas no pueden esperar no pueden seguir teniendo accidentes no pueden seguir muriendo en este debate de los laboralistas no podemos seguir esperando como decía Luz Rodríguez en otra discusión en este debate de los laboralistas mientras tanto pasan cosas mientras tanto hay gente que sigue trabajando y que no está teniendo ninguna protección por esta vía por eso creo que la lógica debería ir más bien por este reconocimiento transversal de ciertos derechos esta situación no puede continuar siendo una discusión académica tiene que ser algo efectivo para la protección de este personal muy importante Rodrigo está maravilloso la clase que estamos teniendo ahí de la situación en Chile pero nos encaminamos para el final tenemos acá tres minutos a mí me gustaría agradecer que hicieras un encerro para los que estamos asistiendo sobre todo que hablamos ahí vale bueno el tema que hemos conversado esta mañana tiene que ver con el trabajo vía plataformas digitales en el caso chileno y hemos estado comentando fundamentalmente este nuevo momento que se vive en Chile respecto de la necesidad de dar soluciones a los problemas que se plantean y planteamos que se trata de un nuevo momento fundamentalmente porque hay una presión social importante que deriva fundamentalmente del aumento de trabajadores en estas plataformas por la pandemia pero también hay una una mayor presión política que está dada fundamentalmente por esta presión que le ha metido el nuevo proyecto de ley y es el momento entonces de empezar a tomar definiciones en esa lógica la conversación que hemos tenido esta mañana ha estado fundamentalmente en dos líneas la definición de la laboralidad que sigue siendo un problema central en esta materia y como este concepto de subordinación funcional permite avanzar en esa lógica pero sigue siendo un tema abierto y poníamos ahí en atención fundamentalmente el contraste que se da entre este caso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el caso uruguayo de Uber solo por poner dos ejemplos pero que demuestran que el tema sigue abierto que todavía hay discusión sobre esa materia y luego la otra cuestión tenía que ver con estos derechos mínimos o básicos que deben reconocerse a los trabajadores o a quienes prestan trabajo por no asociarlos a la laboralidad necesariamente con independencia de la calificación jurídica de ese vínculo y en esa lógica fundamentalmente creo que hay tres dimensiones que no se pueden olvidar una es el de la seguridad y salud en el trabajo básicamente el reconocer seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a estos trabajadores con independencia insisto de si son considerados trabajadores desde la perspectiva laboral luego también los derechos de representación y de acción colectiva que muy bien ahí también lo plantea Fernando en un artículo que tiene publicado debería tender hacia una representación gremial hay que mirar el gremio de nuevo como una forma importante de representación de intereses colectivos y con un fuerte componente también internacional tú Gilberto mencionabas la huelga del 1 de julio este paro virtual que tuvo una adhesión muy importante ¿verdad? y generó un efecto en las plataformas que efectivamente ahora se han sentado a negociar o a conversar al menos estos derechos mínimos con sus trabajadores por lo tanto la dimensión internacional de un fenómeno que también es global yo creo que no puede perderse de vista en esa lógica de los derechos colectivos y por último estaba este tema de la protección de datos y de la autodeterminación informativa que creo que es la que todavía tenemos más débil donde todavía no hemos puesto bien el ojo y que va desde su relevancia va desde encontrar ahí muchos indicios de subordinación precisamente en esa lógica de flujo de datos hay efectivamente muchos indicios de subordinación pero sobre todo para el desarrollo del trabajo para poder comprender cómo funciona el algoritmo y cómo se resuelven también esos problemas Bueno Rodrigo muchas gracias por la clase en nuestro giro por el mundo de la Academia Brasileña de Derecho de Trabajo hablamos con el profesor Rodrigo Palomo decano de la Facultad de Derecho de Talca en Chile hablamos trabajo y las plataformas digitales en Chile agradezco mucho y nos encontramos nuevamente en el Congreso de la Academia en agosto un abrazo gracias Rodrigo Muchísimas gracias a ti por esta conversación a Teresa por la invitación y a la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo también por esta labor que hacen de generar estas instancias de reflexión que además son tan fáciles de acceder hoy día en tiempos de virtualización que podemos seguirlos desde distintos lados del mundo así que un abrazo a todos también los que nos acompañaron hoy día en la mañana gracias un abrazo a todos los amigos encerramos o Giro pelo Mundo con el profesor Rodrigo Palomo decano de la Facultad de Direito de la Universidad de Talca en Chile y trabaja en las plataformas digitales en Chile un abrazo a todos hasta luego Rodrigo gracias gracias